O Juazeiro Mostrando a seca que avançava o meu sertão A braqueária engona o gado magro O sertanejo faz da palma o seu pão Com os pés cansados pesa então a terra quente Com a esperança dela um dia a água brotar Sabe a poeira lhe avisando os dias tristes Bravo homem não desiste, segue em frente pra lutar E o fecho de lenha pesa forte em um dos ombros No outro invernalho umas pedras carregar Pra garantir o sustento da família No ar teu olho brilha vendo o voo do sábio Que pousa no galho e ele tira a baladeira Tua mira é certeira, mas tem algo incomodar Com arma apontada, diz que desce a tremedeira E ressalta com gagueira, sabe a cor de voar Voltou pra casa sem o alimento das crianças E no peito a esperança está livre o sábio Ficou com fome, também ficou sua família Mas no céu Deus lhe sorria Pronto pra o abençoar Só no chuteado Só no chuteado Só no chuteado Só no chuteado Volto pra casa sem o alimento das crianças E no peito a esperança E no peito a esperança está livre o sábio Ficou com fome, também ficou sua família Mas no céu Deus lhe sorria Pronto pra o abençoar Pronto pra o abençoar Pronto pra o abençoar Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão e cheiro a cara de bebida Caio do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Ela quase conseguiu Deu meu coração partido no meio Tô jogado pra esconder Mas ela não veio O quanto eu lutei pra não sofrer E o esforço que eu fiz pra não chorar Nas madrugadas tristes que ela me fez passar Até agora tô tentando entender O que foi que eu fiz pra merecer Eu cheguei em casa e comparei Na minha mala arrumada E ela lá no sofá Assistindo TV Falou poucas e boas Mil milhões de pessoas Fez do meu amor E disse que eu não cairia Conseguir esquecê-la Que eu só ia sofrer Só tem uma coisa pra dizer Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão e cheiro a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Tô aqui na balada Tirando selfie com as mina Depois hotel de luxo, amor, o dia inteiro Ai se eu soubesse antes Como é bom ser solteiro Obrigado amor Oh, oh, oh Eu só prometo por você Os cobras do forró Cantem comidas Eu cheguei em casa e comparei Com a minha mala arrumada E ela lá no sofá Assistindo TV Falou poucas e boas Mil milhões de pessoas Fez do meu amor E disse que eu nunca iria conseguir esquecê-la Que eu só ia sofrer Só tem uma coisa pra dizer Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão e cheiro a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Tô aqui na balada Tirando selfie com as mina Depois do hotel de luxo Amor o dia inteiro Ai se eu soubesse antes Como é bom ser solteiro Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão e cheiro a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Tô aqui na balada Tirando selfie com as mina Depois do hotel de luxo Amor o dia inteiro Ai se eu soubesse antes Como é bom ser solteiro Obrigado amor Eu só plamei tudo por você Até a próxima E aí Tchau Olha só Legenda Adriana Zanotto